Ah, tá Então a gente passou por muita coisa É até legal você estar falando isso Contando um pouco da sua história Porque muita gente, principalmente os DJs Que estão chegando hoje Que vê tudo pronto, vê todo mundo que passou Por essas dificuldades, por essa história Acha que É tudo hoje controladora Que atrás não existiu história E pelo contrário, você está contando Um pouco da sua história Um pouco das dificuldades Que não só você, como eu e muitos outros Que já está velho Que tem nome no mercado Passaram por essas dificuldades E graças a essas dificuldades Essa luta que a gente passou Que nós temos hoje tecnologia Mas ninguém lembra dessa parte Todo mundo acha que o DJ Tem que começar com um toca-disque MK2 Ou com uma controladora Da Pioneer gigante E não é, gente A gente começou lá de baixo O toca-disque não era nem direct drive Você põe a mão mais pesada nele Ele parava Era uma dificuldade danada Era uma luta Então é para o que você está falando isso aí O dedo meu era quadrado A gente está colocando o dedo aqui A música está tocando A gente está assim Então segurando o pino Então é muito interessante Você está falando isso aí Até para o pessoal dar valor Que a gente não chegou de paraquedas Você não caiu direto nos toca-disque Os techniques aí Entendeu? Eu creio que foi uma luta Uma peleja até você chegar aí Não diferente de muitos hoje Que tem nome Que tem história no mercado E é legal estar salientando isso É legal estar falando isso Para a galera pôr a mão na consciência E falar, opa, equipamentos hoje são top Mas lá atrás O pessoal passou um perrengue Entendeu? Então é muito bacana Você estar trazendo isso aí Como experiência Como coisa que você viveu Entendeu? Como eu falei A galera só vê hoje Não vê a história que muitos escreveram Eu não vou aqui ficar citando nomes Que eu posso esquecer de alguém Mas lá no Somites e etc Essa galera toda aí Eu creio que assim como você Passou muito perrengue E as coisas foram aprimorando As coisas foram melhorando Graças a Deus Eu também já passei muita dificuldade Em termos de equipamento Eu não tinha equipamento para tocar Tocava no equipamento dos outros Aproveitar aí Te dar um pouquinho de serviço Você está na frente das técnicas aí Se você quiser fazer uma demonstração aí Pode ficar à vontade aí também, cara Se quiser fazer uns riscos aí Pode ficar à vontade Que eu vou ficar aqui de plateia Só aplaudindo, cara Vou fazer um acompanhamento Igual o dos scripts do disco aqui Eu vou colocar em uma versão menor Porque aí não dá muito espaço Sim Rapaziada Vou colocar aqui Se vim que agora Misericórdia Vim embora Como diz meu amigo Faustão Quem sabe faz ao vivo Viu? Regaça, meu filho Regaça, meu filho Você vê? Vou pegar uma parte aqui pequenininha Só pra ficar mais curto Não, pode ficar à vontade Mostrado, só lembrando que ao vivo é a cores, tá? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O que é isso? O que é isso? É o que eu falo, quem sabe faz ao vivo, por isso que eu faço essas lives aí, convidando os DJs, se você tem coragem de dar a cara a tapa, você vem cá na live, a gente vai bater aquele bate-papo, você vai mostrar o que você sabe ao vivo e a cores. Eu acho que não precisa nem falar mais nada, viu? Eu acho que se eu encerrar essa live por aqui, já estava pago já, viu? Ó, viu? Sensacional, cara. Sensacional. Você sabe que eu sou o seu fã e não aqui fazendo uma falsa modéstia, mas eu tive a honra de ir com o Reinaldo Costa aí no seu estúdio, encontrar você pessoalmente e ver isso tudo que você acabou de fazer e muito mais. É ao vivo, é a cores e quem sabe faz ao vivo. Tem muita gente aí, viu? Você deve saber que toca com set pronto, que toca com set, scratch, tudo montado. E aí não, cara. Você é um dos DJs que eu respeito, tá? Você tem o meu respeito, tem a minha admiração. Não só scratch, como também tocar, entendeu? Sou fã desse pessoal da antiga, sou seu fã, já de carteirinha, já falando aqui ao vivo e a cores. E é isso aí, cara. É a arte, é a raiz do DJ. E você, graças a Deus, eu faço votos que celebra isso aí por muitos e muitos anos, né, cara? Porque, infelizmente, tem uns DJs que estão chegando agora aí, é ator, é não sei o que de novela e de um dia para o outro se torna DJ. E aí é complicado, né, viu? É, dá mais dor de cabeça, né? Muita coisa na percepção. Deixa eu ver, você aumenta aqui. Ah, oi. Não. Vou até falar no microfone aqui para ficar melhor o áudio. Pode ficar à vontade, cara. Beleza? Mas, é, agora que nós falamos, é o seguinte, é, o problema desse negócio foi meio, foi doloroso, não foi fácil, não. Sim. Não foi fácil, não, porque eu já tive um socadinho, na época, quando eu morava no frontal, em, deixa eu ver, em 89, 90, que era CCABD 250, um mix de plástico da Libeson. Sim. E fui trocando o socadinho depois, com muito curso. Aí, eu conheci um amigo meu que tinha uma MK2, que estava vendendo ela, que ia trocar ela em disco. E eu tinha um arsenalzinho bom de disco, de vinho importado, e falou, arruma uns 80 discos, que você pega essa MCABD, uma só. Cara, eu peguei, nem eu olhei o disco, não, fui contando de 20, 20, 20, 40, 60, 80, pronto. E, ó, eu pedi uma sacola, e, ó, pimba, rachei fora. Cheguei lá no bar, entreguei ele, que estava sempre por fã, cheguei lá, entreguei ele, e me deu o tocadinho, e eu peguei, ó, pá, não esperei nem ele olhar muito, porque eu falei, assim, depois ele vai e desiste, aí eu estou ferrado. É verdade. Ô, eu corri demais, cara. E o tocadinho ainda estava com problema na torre, ainda, com a MK2. E, naquela época, a MK2 não era muito, cara, mas também não era barato. É. Ô, Vilma, deixa eu te perguntar aqui. Eu estou vendo que você tem o dom, você faz scratch como ninguém. Por acaso, você tem alguém que você se inspira? Esse estranho é de ver vídeo na internet, no YouTube? Você tira os riscos, os desenhos dos scratch de cabeça? Você escuta muito disco? De quem você escuta? Como é que é esse processo, aí, até você chegar nos dias de hoje e estar riscando com uma beleza, aí? Eita! Eu ouvi o Mad Mike. Nossa! Eu comprava CD importado dele, na época. Sim. E eu, assim, ficava imaginando. Pô, esse cara deve ter outro braço, não é possível. Como é que você faz tanta coisa, uma sequência atrás? Não é de Deus, não. É verdade. Eu falei, isso não é normal, não. E penso barro, assim, não. E eu comprava lá na Disco Play, lá na Ruta do Pisco, na Avenida Afonso Pena, na loja, ainda tem essa loja lá ainda. Sim. Aí, eu chegava lá pra comprar o CD, aí eu chegava lá pra comprar o CD, o CD era encomenda, demorava a chegar, igual o Disco de vinil, demorava a chegar, e eu fui e falei assim, ó, aí eu chegava lá pra ouvir, quando o CD chegava, eu ouvia no rádio, já que tinha um radinho que tocava o CD, aí eu ficava ouvindo lá. Então, olha, eu ouvia assim, fazendo isso, não é normal, não. Eu ficava até desanimado. Como é que eu vou treinar um grande vez? O cara faz treino rápido demais, né? Eu pensava que a velocidade do Scratch era no disco. E não é no vinil. A velocidade não é nem no vinil, nem no Crossfader. A velocidade está no desenho. O desenho que você faz é o que fica rápido. Não é a velocidade no vinil e nem no Crossfader. Então, quem estiver querendo aprender aí, vai começar a treinar com música rasteira. Vem rasteiro, vai lá, tá, chuta, puf, tá, chuta, puf. Você vai pra frente, vai pra frente, para no meio. Vai pra frente, vai pra frente, para no meio. No meio é que dá o repito. Mas só que aí, até você calcular, até a mente, selecionar, estudinha, juntar tudo pra você tentar fazer... É todo um aprendizado, né, viu? É todo um aprendizado passo a passo. Não é você pegar uma vez no vinil e você vai sair riscando igual o Gilbert, o Mad Mike. Não é por aí. Você tem que treinar, você tem que ter ouvido. É outros fatores também, né, cara? Tem gente que vê o você fazendo e fala, ah, é fácil. Ele balança a mão ali e o som sai. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Você, pra balançar a mão certo, você treinou, você perdeu várias e várias horas de treinamento até você chegar na perfeição, que é hoje. Entendeu? Então, vale também falar pra rapaziada que quer treinar performance e etc. Não é simplesmente pegar um vinil de efeito ou lá no CDJ, onde que for, e balançar a mão, não. É todo um treinamento, é toda uma história que, né, igual você falou, é pensar o que vai fazer, igual o Gilbert. O Gilbert, ele faz com o crossfader inverso. Porque o crossfader, na hora que você dá um toquinho, ele abre. O Gilbert não. Ele inverteu isso aí e aí ele faz trocado, mano. É a coisa de todo. O Gilbert não é desse mundo, não, velho. Inclusive, o disco que eu faço de scratch com ele é do Gilbert. Aí. Aí. Tô falando aí. É, o vinil que eu tenho que fazer é do Gilbert, é a produção dele. Sim. E tem vários exemplares de vinil, de efeito. Eu sou mesmo, mas eu pretendo arrumar um outro desse aqui mais novo e arrumar mais quatro. E são quatro volumes, né, que ele tem diferente. Sim. É porque eu necessito de mais de vinheta diferente pra ficar mais legal, entendeu? Então, antes que a gente tivesse fazendo aqui mesmo estilo de scratch, senão, às vezes, a pessoa pensa que você tá fazendo só o mesmo scratch porque o pessoal sabe fazer daquele lá por causa do vinil. Não é? Não é por causa de outras músicas, outros efeitos, entendeu? Sim. Sim. Não, é igual eu tô falando. Quem sabe faz ao vivo. Você tocou, foi três minutos, dois minutos, só pra mostrar, rapaziada, aí, o que que você tá fazendo aí nos tocadixos que muita gente acha que, não, tá tocando de tocadixos. Agora é controlador e CDJ, pelo contrário. Pelo contrário, a maioria dos DJs, raiz, os DJs que tocam de verdade, e eu vou citar alguns nomes, Marquinhos Espinoza, Guto Loureiro, Nedu Lopes, são DJs que fazem performance, faz o que você fez em scratch e toca também. E a maioria desses casos é no tocadisco, assim como o seu, entendeu? É legal tocar de controlador e etc, é bacana, mas a tecnologia tá aí justamente pra quem tem tocadisco não abrir mão dele, cara, entendeu? E o sonho de qualquer DJ, antigamente e hoje ainda, é ter um par de tocadiscos de techniques, cara. Porque foi aí que tudo começou, a história toda do DJ tá atrelado aos tocadiscos, ao vinil, tá? E claro que você sabe disso melhor do que eu, a gente sabe que o som do vinil é incomparável. Já fizeram estudos e mostraram que o suco, a agulha em contato com o suco ali do disco, sai um som muito melhor do que na gravação de um CD de uma MP3. Então, o som do vinil, sem comentários, sem comparação, né, viu? Então, assim, o DJ toca disco, tá atrelado isso aí. Muita gente quer mudar, não, porque agora é CD, é CDJ, é controlador, é Cerato, tal, não sei o quê. Mas igual eu falo, o DJ que é verdade, de verdade, e o Mark, até o DJ Mark fala isso, isso aí que tá na sua frente, amendronta muitos DJs, tá? Muitos DJs sabem apertar lá o sync, aquela coisa toda, mas quando pegam um par de toca disco, a coisa complica, né? É a mesma coisa da pessoa ter um carro na vida dele, pro resto da vida, um carro com três pedais, né? Freio, embreagem e aceleração. Aí chega um carro automático, que só tem, só aceleração e freio, não tem embreagem, cadê o pedal? Exatamente. Tudo, tudo você pode reparar que, de cada ano que passa, cada época que passa, até o funcionamento de trabalho, de emprego, tudo mudou, tudo mudou. Antigamente, você fazia anotação na plancheta, usava a máquina de escrever, da fotografia, hoje, aí depois passava pra máquina elétrica, depois da máquina elétrica, foi passar pra computador, e daí pra lá. Então, tem que dar um segmento, não pode continuar só numa coisa só, né? Que, infelizmente, não tem como resolver a situação. Na área de direito escotecário, que seja, é a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar em 97, eu trabalhei de carteira assinada num restaurante, chamava Pôr do Sol, no bairro de Santa Branca, na Rua Marcilica. E nesse restaurante, eu não trabalhava num restaurante, eu trabalhava na boate. E a boate era o mesmo dono do restaurante. E ele falou comigo, assim, em 98, o palácio me arrumou pra mim, proizinho, aí eu fui lá, ele pediu pra eu fazer um teste pra DJ lá. Aí eu fui em 97, eu falei, não, vou lá e faço o teste, não tem problema não. Então, cheguei lá, vi umas quatro tocadistas pretas, pensei que ia ter indicadores, meu até brilhou. Aí tu fui ver, né, não era uma gêmea preta. Ah, tá, já toquei também. O teste dela, dá um estudo, dá um tiro, passa, faz um borulhão, já tem medo. Uai, que isso aí? É, dá um estado, você tá. Aí eu falei, que isso, isso é normal? Aí, beleza. Aí o tocadista tava virado de frente, as indicadores, a gêmea tava virada de frente, é. Eu fui, virei, ela igual eu virei aqui. Eu virei, ele perguntou, por que você tá virando? Eu falei, não, porque assim é melhor pra eu trabalhar, não esbarra, não, não, tal. Falei, beleza. Aí eu peguei quatro discos num tocadista, porque eu coloquei quatro no outro. Era só discos importados de house, densos, assim, aí eu fui, beleza. Eu peguei e coloquei, por que você colocou quatro discos aqui e quatro aqui? Não, pra dar mais tempo pro senhor ver aí, se eu tô legalzinho e tal, pra não demorar. Aí ele foi olhando pra sua cabeça, ah, vai lá. Só que eu peguei, o crossfade não tava funcionando, tava estragado. Então eu tive que tocar só no potencioso. Aí, pulo na música, eu entrei com um, o papo entrei com a outra, entrei com a outra. Mas quando eu ia entrar com a última música, ele falou, não, pode deixar. Pode ir, segunda, sexta, 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 você vem já atrás da carteira. Eu fui trabalhar de carteira assinado com o potecado por... Não fiquei muito tempo que ele tava com os problemas lá, financeiros lá. Aí eu trabalhei lá sete meses de carteira assinada. Show, velho. Top. É, era toda, de terça a domingo. Tocava música sertaneja, tocava pagode, tocava samba. Na época do gera samba, é, sei lá onde você vai, que eu vou varrendo, molejo, e daí pra lá. E eu, e eu, e tem mais uma coisa que é interessante. Eu não bebo, e eu tava morrendo de sono, porque eu tava trabalhando lá de madrugada, eu comecei a ficar com sono. Aí eu falei, vou tomar Guaralá em pó, beleza. Tomar Guaralá em pó, não tava dando um defeito, não. Aí eu lembro que o pessoal chegava com um copo de cerveja em cima, eu tomava pra ficar aceso. Aí eu ficava aceso. Aí o outro chegava com um copo de vinho. Vinho branco, vinho... Eu não sei como eu fiquei pronto lá. Só sei que quando eu saí, cara, quando eu saí lá, eu pensei que tava de noite ainda, já era oito horas da manhã. Nossa, Deus. O pessoal rachando. Eu falei, não, o que que é isso? Eu falei, aí eu fui embora pra casa, dormi e tal. Aí teve umas outras vezes que eu fui trabalhando lá também. E fiquei lá nesse determinado tempo legal. Beleza. Então, eu já tive uma experiência ali em 97 com o arco, né, do arco misterio. E na época não tinha apoteose ainda. Não tinha. A apoteose quando tava faltando uns seis meses que eu tava lá, que não curou apoteose. Até isso... Até isso eu lembro, entendeu? Top! Aí eu lembro da apoteose aí. Começou a encher mais lá na apoteose do que lá, porque lá eu tocava de um jeito que o dono da casa queria, da forma que eu achava que não tava certo. Mas você não pode ficar debatendo com os outros que é complicado. Dar atrito. Eu preferi deixar no jeito que tava. Mas aí já toquei esse rádio som. No som do Vilarim. Já fui muito no Vilarim também. Já vi o Johnny tocar, o Johnny Peneira, lá no Vilarim. O Diaposa já fui em casa. O Paulinho, né, Diaposa. Betinho Carcezal. Esses sujeitos, tudo aí. Robson, Vais Nova Vista. Claudio, Claudinho. Claudio de Sagarar, que eu morava no Pão e tal. DJ Logo, Pão e tal também. Pão e tal também. Obrigado.